E olha gente, nas últimas horas, desde o final de semana, a gente acompanha na mídia nacional um caso que chocou muita gente, um caso revoltante no Rio de Janeiro, envolvendo aí um médico anestesista que estuprou uma mulher enquanto estava sendo feita cesariana. Esse caso repercutiu aí nas redes sociais, a gente recebe esse vídeo constantemente aí nos grupos de mensagem, notícias também bombando sobre esse assunto, prisão, teve vídeo da prisão, enfim, muitos assuntos sobre esse tema que aconteceu então no Rio de Janeiro. Esse crime que é revoltante, revolta muita gente e virou assunto, inclusive, na sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Porto Belo. Ontem, um vereador citou esse caso e ainda sugeriu que para um caso como esse fosse usado a castração química ou então a pena de morte. Olha só. E para encerrar, seu presidente, eu não gosto de encerrar nunca como uma coisa muito triste, mas tem coisas que nos indignam. E quando você pensa que o ser humano já foi capaz de todas as atrocidades e as coisas mais terríveis, vem uma notícia pior ainda. Então, está repercutindo desde ontem, hoje o dia todo, essa situação do anestesista lá que estuprava as mulheres. Então, assim, eu quero deixar aqui meu repúdio e minha indignação. Acho que a violência contra a mulher, ela é desde uma fala agressiva, desde uma violência psicológica, uma violência financeira, até uma atrocidade. Isso não tem palavra para mensurar a gravidade que é isso. Isso não é um ser humano. Me desculpem, mas a gente, no Brasil, tem que repensar também essa questão da pena de morte, da castração química e tudo mais. Porque isso não pode, nos dias de hoje, em 2022, a gente passar por uma situação como essa. As mulheres têm que passar por uma situação como essa. Então, deixar aqui o meu repúdio e a minha indignação com relação a esse caso, seu presidente. Era o que eu tinha para essa noite. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Tá aí, esse trecho que a gente acompanhou é da sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Porto Belo, ontem à noite. E a fala foi no momento de fala livre do vereador Magnum Rafael Munhoz, do MDB, que defendeu a possibilidade da pena de morte ou, então, da castração química em todo o Brasil.